Gente, é uma TNT! Porque é mais fruta! Parabéns! Parabéns a você! Essa casa que tirou Muita felicidade Muitos anos ele virá Parabéns a você Essa casa que tirou Muita felicidade Muitos anos ele virá É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, B, B Carabéns a você Parabéns a você Mancela Olha o bravo Una boa É hora, amoso Olá Esqufires A gente veio aqui, gente. A gente veio aqui, gente. A gente veio aqui, gente. Essa pra mim. Olha ali. Calma, calma. Eu vou pegar mais. Olha ali, tá. Olha aqui, tá. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Pega a ponta pra mim. Meu Deus! Que maravilha! Acende eu também. É que eu faço. Eu me cala pra mim. Acende eu também. Acende eu também. Olha a mãe que tenham leitado. Não, não sei cá. A mulher que eu vi mesmo. A mulher que eu vi. A mulher que eu vi, a mulher que eu vi de cara. Uma filhera. Aaaaaah!